Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobook. Agora você poderá usufruir do conto O Mistério da Regata, do livro Um Acidente e Outras Histórias de Agatha Christie. Mas antes de a gente começar, não esqueça, se esse conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se você já é um inscrito ou uma inscrita do canal, você pode apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix que está aparecendo no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. O Mistério da Regata O Sr. Isaac Pontes tirou o charuto da boca e comentou com um tom de aprovação. Hum, mas que lugarzinho bonito esse! E tendo assim concedido o seu beneplácito ao porto de Dartmoor, ele recolocou o charuto na boca e olhou em volta com o ar de um homem satisfeito consigo mesmo, com seu aspecto, com o ambiente e com a vida em geral. Quanto ao primeiro desses itens, o Sr. Isaac Pontes era um homem de uns 58 anos de boa saúde, apenas com uma ligeira deficiência das vias biliares. Não era exatamente gordo, mas confortavelmente constituído. E embora a roupa apropriada para velejar que estava usando naquele momento não favorecesse, de modo especial, homens de meia-idade com uma tendência para corpulência, o Sr. Pontes estava elegantíssimo, correto em todos os detalhes. E sob a aba do boné, o seu rosto moreno, levemente oriental, ostentava um amplo sorriso. Quanto ao ambiente, incluía os seus convidados, que eram o seu sócio, Leo Stein, o Sr. George, Lady Maroway, um homem de negócios americano, o Sr. Samuel Lettern e a sua filha Ivo, que ainda era uma colegial. Ah, sim, e a Sra. Hustington e Ivan Levely. O grupo tinha acabado de descer do iate do Sr. Pontes, o Mary Mead, e tinham visto a regata de manhã. Só que agora desciam para desfrutar um pouco das atrações do parque de diversões. Ali tinha o Homem-Aranha, a Mulher Gorda, Tirol o Alvo e os carrosséis. E foi Ive Lettern, quem, evidentemente, mais se deleitou com os prazeres. E quando finalmente o Sr. Pontes sugeriu que já era tempo de seguirem para o Royal George para jantar, a única voz dissidente foi a sua. Ah, Sr. Pontes, eles têm uma cigana de verdade, e eu queria tanto ver a minha sorte. O Sr. Pontes duvidava muito da autenticidade da tal cigana, mas ele anuiu com indulgência. Ai, Ive está maluquinha pelo parque. Se desculpou o seu pai, mas, por favor, não lhe dê atenção se deseja ir agora. Não, ainda temos tempo, tornou condescendente o Sr. Pontes. Vamos deixar a jovem se divertir. Vamos lá nos dardos, Léo. Quem fizer acima de 25 pontos ganha um prêmio, anunciava o homem da barraca dos dardos numa voz nasalada. Ah, eu aposto cinco libras que eu faço mais pontos do que você. Desafiou o Pontes. Feito. Concordou Sten com entusiasmo, e logo os dois homens se empenharam alegremente na disputa. Lady Marraway cochichou para Evan Levely. Ive não é a única criança do nosso grupo. Levely sorriu distraídamente. Ele esteve absorto em seus pensamentos o dia todo. E uma ou duas vezes ele deu respostas que pouco tinham a ver com as perguntas. Pamela Marraway se afastou dele e se dirigiu ao marido. Aquele rapaz está preocupado com alguma coisa. Ou com alguém? Acrescentou George, lançando um olhar a Janet Restington. Lady Marraway franziu ligeiramente a testa. Ela era alta e se vestia com muito requinte. E suas unhas escarlates repetiam o tom dos brincos de coral que estava usando. Os seus olhos eram escuros e atentos. As maneiras do Sr. George eram as de um descuidado jovial ou cavalheiro inglês. Mas seus vivos olhos azuis tinham a mesma expressão alerta dos da esposa. Isaac Points e Léo Stein negociavam com diamantes em Hayton Garden. Já o Sr. George e Lady Marraway vinham de um mundo bem diferente. Antilhas, Rua Lipan e Golf em Saint-Jean de Luan e invernos na Ilha da Madeira. Aparentemente, eram como os lírios do campo que não labutam e nem tecem. Porém, talvez isso não fosse inteiramente verdade. Há diversas formas de labutar e tecer. — Ah, aí vem a garota de volta — disse Ivan Levely à Sra. Hustington. Levely era um jovem moreno com um ligeiro ar de lobo esfaimado que as mulheres achavam muito atraente. Contudo, era difícil dizer se a Sra. Hustington também era dessa opinião. Ela não era do tipo que exteriorizava os seus sentimentos. Tinha se casado cedo, mas o casamento tinha sido um desastre e terminou em menos de um ano. Desde então, era difícil saber o que Janet Hustington pensava a respeito de alguém ou de qualquer coisa. Porque suas maneiras eram sempre as mesmas, encantadoras, mas distantes. Ivy Lettern se aproximou aos pulos com os cabelos louros lisos dançando em torno de seus ombros. Aos 15 anos, ela era ainda uma criança desajeitada, embora cheia de vitalidade. — Eu vou me casar com 17 anos com um homem muito rico — exclamou ela ofegante. — E vamos ter seis filhos e as terças e as quintas-feiras são os meus dias de sorte. Então, eu devo me vestir sempre de azul ou verde. — E as esmeraldas constituem a minha pedra de sorte e também... — Vamos, vamos, já está na hora, querida. — Interveio o seu pai. O Sr. Lettern era um homem alto, louro, com uma expressão desanimada e um ar de quem sofria de dispepsia. O Sr. Points e o Sr. Sten estavam voltando dos dardos, e o primeiro ria enquanto o outro apresentava um ar de aborrecimento. — Ah, mas foi apenas uma questão de sorte — ele dizia. O Sr. Points bateu alegremente no bolso. — Ah, mas fui eu quem ganhei as cinco libras. Foi perícia, meu amigo. — Pura perícia. — Sabe, o meu velho era um jogador de dardos de primeira classe. — Mas, enfim, é bem, pessoal, vamos indo, então. E leram a sua sorte e... — Disseram para você tomar cuidado com algum homem moreno? — Com uma mulher morena, corrigiu ele. — Uma mulher ligeiramente estrábica que pode me fazer muito mal se eu lhe der uma chã. E eu vou me casar quando tiver 17 anos. E prosseguiu tagarelando alegremente, enquanto o grupo se dirigia para o Royal George. O previdente Sr. Points encomendou o jantar com certa antecedência, e um prestimoso garçom os conduziu a um reservado no primeiro andar, onde já havia uma mesa redonda a postos. Uma grande janela oitavada abria para a Praça do Cais, e até eles, através da janela, vinha o alvoroço do parque e da cantilena estridente dos três carrosséis que tocavam canções diferentes. — Ah, é! Melhor fechar essa janela se quisermos ouvir as nossas próprias vozes. Propôs o Sr. Points executando ele mesmo a sua sugestão. O grupo se distribuiu ao redor da mesa, enquanto o Sr. Points sorria beatificamente aos seus convidados. Ele sentia que estava sendo magnânimo e gostava disso. Os seus olhos percorreram lentamente o grupo. Lady Maroway, uma bela mulher, não era bem um artigo genuíno. Sabia perfeitamente disso, ciente de que aquilo que toda a vida ela chamou de crème de la crème não se envolveria com os Marways. Mas então essa crème de la crème ignorava totalmente a sua própria existência. De qualquer forma, Lady Maroway era uma mulher muito chique. E ele não se importava se ela roubava no bridge. Já quanto ao espertinho do Sr. George, o caso não era tão agradável. O sujeito tinha um olhar velhaco e era um descarado à revista. Só que ele não iria levar a melhor sobre Isaac Points. Ele iria cuidar disso. O velho Letter não era um mau sujeito. Sim, falastrão e prolixo, como a maioria dos americanos, gostava de desfiar histórias intermináveis. E ainda por cima, tinha o desconcertante costume de pedir informações precisas. Sabe qual era a população de Dartmouth, em que ano tinha sido construída a escola naval e assim por diante? Na certa, ele achava que o seu anfitrião era um almanac ambulante. Eve, uma garota simpática e alegre, que tinha uma voz muito estridente. Mas também tinha a cabeça no lugar. Era uma menina esperta. O jovem Levelyn estava quieto demais. Ele devia estar preocupado com alguma coisa. Falta de dinheiro, provavelmente. Porque esses escritores estão sempre quebrados. Ou, talvez, estivesse apaixonado por Janet Hustington. Uma mulher simpática, atraente e inteligente também, que não ficava alardeando a sua erudição. Ela também era escritora e intelectual. Mas ninguém adivinharia isso escutando ela conversar. E o velho Leo não estava ficando nem um pouquinho mais magro ou mais jovem. Beatificamente ignorante do que o seu sócio estava pensando a seu respeito, o Sr. Points interrompeu o Sr. Lettering para lhe dizer que as sardinhas provinham de Devon e não de Cornwall. E então se preparou para saborear a refeição. Sr. Points? Principiou Eve quando os garções se retiraram após servir a cavala. Sim, minha jovem. O senhor tem aí aquele brilhante grandão? Aquele que nos mostrou ontem à noite e disse que andava sempre com ele. Ha, 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 ha. O Sr. Points deu uma risadinha. E ando mesmo. É a minha mascote? Sim, eu tenho ele aqui comigo. E não acha isso muito perigoso? Nessa confusão toda da feira, alguém poderia ter roubado ele do Sr. Ah, não roubam, não? Tornou a dizer o Sr. Points. Deixe comigo. Mas podem tentar, insistiu Eve. Vocês também têm gangster aqui na Inglaterra, não tem? Ah, eles não irão roubar a minha estrela da manhã. Disse o Sr. Points. Para começar, eu trago ela num bolso interno especial. E, de qualquer forma, o velho Points sabe muito bem o que está fazendo. Não, ninguém vai roubar a estrela da manhã. Ha, 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 ha. Bom, pois eu aposto que eu poderia roubá-la. E eu aposto que não pode. Retrocou o Sr. Points, piscando para ela. Bem, eu acho que posso. E eu estava pensando nisso ontem à noite na cama, depois que o Sr. nos mostrou a pedra. E eu acho que eu achei um jeitinho de ficar com ela. Ah, é? E que jeitinho é esse? Ela inclinou a cabeça para um lado, balançando os cabelos loiros. Eu não vou lhe contar agora, mas quanto quer apostar que eu poderia roubar a pedra? Os pensamentos do Sr. Points voaram pela sua juventude. Meia dúzia de pares de luvas? Ele disse. Luvas? Replicou Eve com uma careta. Quem liga para luvas? Bom, e de meias de seda, você gosta? Ora, se eu gosto. E inclusive correu o fio do meu melhor par hoje de manhã. Muito bem, então. Meia dúzia de pares de meia da melhor qualidade. Fez Eve deliciada. E quanto ao Sr.? Eu preciso de uma bolsa nova para fumo. Certo, está apostado. Mas não conte com a sua bolsa de fumo. E agora eu vou lhe dizer o que tem a fazer. Eu quero que nos mostre novamente a pedra como fez ontem à noite. Ela se calou com a entrada de dois garçons que vieram retirar os pratos. Quando todos começaram a se servir de frango, o Sr. Points a advertiu. Lembre-se, minha jovem, que num caso de roubo real, eu chamaria a polícia e todos aqui seriam revistados. Eu não me importo. Mas o Sr. não precisa ser tão realista. Lady Merrill e a Sra. Hustinton podem me revistar o quanto o Sr. desejar. Bem, então está combinado, disse o Sr. Points. Será que você está treinando para ser uma famosa ladra de joias? Até que a ideia não seria ruim se a profissão fosse compensadora. Seria compensadora, sem dúvida, se conseguisse roubar a Estrela da Manhã. Porque mesmo relapidada, a pedra valeria mais do que 30 mil livros. — Nossa! — ela exclamou impressionada. — E quanto isso vale em dólares? Lady Merrill e Sra. Hustinton. — Soltou uma exclamação. — E o Sr. carrega com você uma pedra deste valor? Ela o censurou. — Trinta mil libras? Os seus cílios estremeceram. A Sra. Hustinton disse com suavidade. — É muito dinheiro e tem também o fascínio da pedra. Ela é muito linda. — Não passa de um pedaço de carbono? Replicou Ivan Levely. — Eu sempre ouvi dizer que o receptador é o grande problema dos ladrões de joia — comentou o Sr. George. — Porque eles ficam com a maior parte do leão. — Vamos, vamos, vamos começar logo — insistiu Yvie excitada. — Vamos, nos mostre o diamante e repita o que nos disse ontem à noite. O Sr. Lattern interveio com sua voz profunda e melancólica. — Ah, eu peço desculpas pelo comportamento da minha filha. — Porque às vezes ela se excede. — Chega, chega, papai — disse Yvie. — E agora, Sr. Points? — Sorrindo, o negociante enfiou a mão dentro da jaqueta e tirou um objeto que faiscava na sua palma aberta. Um enorme brilhante. Em um tom formal, o Sr. Point repetiu o mais aproximadamente possível a sua fala da noite anterior a bordo do Mary Mead. — Será que os senhores querem dar uma olhada nisto? — É uma pedra invulgarmente bela, e eu a batizei de A Estrela da Manhã. E desde então, ela se tornou a minha mascote. — Eu a levo comigo para toda a parte. Gostariam de vê-la? Ele entregou a pedra à Lady Marraway, que elogiou a sua beleza, e a passou para o Sr. Lattern, que disse em um tom muito artificial antes de entregá-la ao Sr. Lattern. — Muito boa! — Muito boa mesmo! E nesse momento, entraram os garçons e a encenação foi interrompida. Quando eles se retiraram, Evans disse. — É uma bela pedra! Em seguida, ele a entregou a Léo Stein, que não se deu ao trabalho de fazer um comentário. Passando a pedra imediatamente a Eve. — Que maravilha! — exclamou a garota, num tom de voz muito afetado. — Ah! — exclamou ela consternada quando a pedra escorregou de sua mão. — Eu a deixei cair. — Eve se afastou da cadeira e se abaixou para procurar debaixo da mesa. — O Sr. George, à sua direita, se curvou também. — Na confusão, um copo se estilhaçou no chão. — Stan, Levelyn e a Sra. Hustington se incorporaram na busca. Por fim, Lady Murray também se abaixou. Apenas o Sr. Point não participou da comoção geral. — Ele ficou ali sentado e saboreando seu vinho com um sorriso sardônico. — Ai, meu Deus! — exclamou Eve, ainda como se estivesse representando. — Que horror! Mas onde é que ela pode ter ido parar e eu não consigo encontrar a pedra em parte alguma? Um por um, os seus auxiliares se levantaram. — A pedra realmente desapareceu, Point? — disse George sorrindo. — Executado com maestria! — observou o Sr. Point com um gesto de aprovação. — Você daria uma ótima atriz, Eve? — O problema agora é descobrir se a pedra está em seu poder ou se você a escondeu em algum lugar. — Podem me revistar! — declarou Eve em um tom dramático. — O olhar do anfitrião se dirigiu a um grande biombo que havia em um canto da sala. Ele fez um gesto em direção do biombo e olhou para Lady Murray e a Sra. Hustinton. — Se as senhoras quiserem me fazer o obsequio... — Ora, sem dúvida... — anuiu Lady Murray sorrindo. — As duas mulheres se levantaram. — Não tenha receio, Sr. Points — acrescentou Lady Murray. — Nós faremos uma revista completa. E as três se retiraram para trás do biombo. A sala estava quente e Evan Levely abriu a janela. Embaixo estava passando um jornaleiro e Evan lhe atirou uma moeda e o homem lhe jogou um jornal. — Levely o desdobrou. — Nossa, a situação na Hungria não está nada boa — ele comentou. — Ah, esse aí é o Pasquim local? — perguntou o Sr. George. — Eu estou interessado num cavalo que deve ter corrido em Haldon, o Nutty Boy. — Leo, por favor, tranque a porta — pediu o Sr. Points. — Não queremos que esses malditos garçons fiquem entrando e saindo até acabar toda essa história. — Ah, o Nutty Boy ganhou — disse Evan. — Pagou três por um. — Ah, mas podia ter sido melhor — resmungou o Sr. George. — Mas quase só tem notícias da regata aqui — comentou Evan passando os olhos pela folha de jornal. — As três mulheres saíram de trás do biombo. — Nem sinal da pedra — anunciou Jonathan Hustington. — Acredite em mim, ela não está com a pedra — declarou Lady Marraway. O Sr. O Sr. Points acreditava nela de boa vontade. Pelo tom cortante e implacável de sua voz, ele não tinha dúvidas de que a busca tinha sido completa. — Ei, Eve, você não a engoliu, não foi? — Perguntou ansioso o Sr. Letran. — Porque isso poderia te fazer mal. — Não, mas eu não vi ela fazer isso — retrucou Léo e Stein em uma voz baixa. — Eu estava olhando para ela e ela não colocou nada na boca. — Eu não poderia engolir uma coisa grande e pontiaguda como aquela pedra — disse Eve, colocando as mãos nos quadris e olhando para o Sr. Points. — E agora, garotão? — Ela perguntou. — Fique aí exatamente onde está e não se mova — respondeu o negociante. Os homens tiraram tudo de cima da mesa e a viraram de cabeça para baixo. O Sr. Points examinou centímetro por centímetro daquela mesa e, em seguida, transferiu a sua atenção para a cadeira em que Eve estava sentada e as cadeiras do lado. A busca foi a mais completa e minuciosa possível. Os cinco homens e as duas mulheres se empenharam a fundo enquanto Eve Letran, em pé junto à parede, perto do biombo, ria gostosamente. Cinco minutos depois, o Sr. Points se levantou com um gemido, desalentado, e limpou os joelhos das calças. — Sua amaculada elegância tinha sido danificada. — Eve, eu tiro o chapéu para você. Ele disse, você é a mais estupenda ladra de joias que eu já encontrei. Eu não consigo saber o que você fez com a pedra. E, no meu entender, se ela não está com você, ela deveria estar aqui na sala. — Não. — Então, eu reconheço a minha derrota. — Eu ganhei as meias? Perguntou Eve. — São todas suas, minha jovem. — Eve, meu bem, e onde você a escondeu? Perguntou com curiosidade a Sra. Hustington. A garota se adiantou. — Eu vou lhes mostrar. Todos ficarão loucos de raiva. Ela se dirigiu à mesa de serviço, onde os objetos da mesa de refeição haviam sido empilhados sem cuidado, e apanhou sua pequena bolsa preta de noite. — Ela está bem aqui, debaixo dos seus narizes, ó. Bem aqui. — A sua voz alegre e triunfante, de repente, sumiu. — Ela exclamou. — E o que é que há, minha querida? Perguntou o seu pai. Eve murmurou. — Ela sumiu. Não está aqui. — O que é que aconteceu? Perguntou Point se adiantando. Eve se virou para ele num ímpeto. — Escute, essa minha carteira, ela tinha uma grande pedra falsa no centro do fecho. Ela caiu ontem à noite. E quando o senhor nos mostrou o diamante, eu notei que eram aproximadamente do mesmo tamanho. Então foi aí que eu tive a ideia para um roubo. E eu pensei que eu poderia encaixar a pedra na armação e prendê-la com plasticina. E eu tive a certeza de que ninguém iria notar a pedra ali. E foi exatamente o que eu fiz essa noite. Eu a deixei cair primeiro e, em seguida, eu me abaixei com a bolsa na mão e um pedaço de plasticina que eu tinha trazido. Depois eu coloquei a bolsa sobre a mesa e eu continuei fingindo que estava procurando a pedra. Sabe, eu me lembrei daquele conto de Alain Paul, A Carta Roubata. E eu coloquei o brilhante bem debaixo do nariz de todo mundo, ocupando o lugar de uma rélis de imitação. E o meu plano era bom. Ninguém percebeu. Será mesmo? Murmurou o senhor Sten. O que o senhor disse? O senhor Pontes pegou a bolsa e examinou o buraco vazio em que ainda se via um fragmento de plasticina e disse devagar. Poderia ter caído no chão? Então é melhor nós procurarmos novamente. Todos repetiram a busca que, desta vez, foi estranhamente silenciosa. A atmosfera na sala era tensa e, por fim, um a um, todos desistiram da busca e começaram a se entre olhar. A pedra não está aqui nessa sala, declarou Sten. E ninguém saiu daqui também, acrescentou significativamente o senhor George. Houve um momento de silêncio, onde Yves explodiu em lágrimas enquanto o pai lhe dava uma palmadinha afetuosa no ombro. Vamos, não chore, querido. Disse ele sem jeito. O senhor George se virou para Léo Sten. Senhor Sten, há pouco o senhor murmurou qualquer coisa aí baixinho e disse que não foi nada quando eu lhe pedi para repetir. Só que, na realidade, eu ouvi as suas palavras. A senhorita Yves tinha acabado de dizer que ninguém tinha percebido onde ela tinha colocado o brilhante. E o senhor murmurou, será mesmo? Todos nós temos que enfrentar a possibilidade de que alguém percebeu. Alguém que está agora nesta sala. Então, eu sugiro que a única coisa decente e honrada a se fazer é todos nós presentes aqui nos submetermos a uma revista, porque o brilhante não pode ter saído desta sala. Ninguém era capaz de contrariar o senhor George quando ele resolvia representar o papel de velho cavaleiro em inglês. A sua voz vibrava de indignação e sinceridade. — Mas que coisa mais desagradável — disse o senhor Sten com um ar infeliz. — A culpa é minha — soluçou Yves. — Eu não pretendia... — Anime-se, criança — a consolou bondosamente o senhor Sten. — Ninguém está te culpando. — O senhor Lettern declarou em seu tom arrastado e pedante. — Bom, eu creio que todos nós aprovamos sem restrições a sugestão do senhor George. Quanto a mim, eu concordo plenamente. — Eu também — concordou Evan Levely. A senhora Hustington olhou para a Lady Marraway, que fez um gesto de assentimento. — Então, as duas retiraram para trás do biombo, acompanhadas pela lacrimejante Yves. Um garçom bateu na porta e recebeu ordens para voltar mais tarde. Cinco minutos depois, oito pessoas se entreolhavam incrédulas. A estrela da manhã tinha evaporado no ar. O senhor Park Paine olhou pensativo para o rosto agitado do jovem à sua frente. — Sem dúvida, o senhor é galês, senhor Levely. — Mas o que isso tem a ver com o resto? O senhor Park Paine abanou uma de suas mãos grandes e bem cuidadas. — Nada, nada. É só que eu me interesso muito pela classificação das reações emocionais. Dos diversos tipos raciais. É só isso. Mas voltemos ao seu problema. — Na... na realidade, eu... eu... eu nem sei por que eu vim lhe procurar. Ele disse com um ar abatido, abrindo e fechando nervosamente as mãos. Ele não estava olhando para o senhor Park Paine. E o escrutínio daquele cavaleiro parecia fazer ele se sentir desconfortável. — Eu não sei, eu não sei por que eu vim lhe procurar. Ele repetiu. — Mas que coisa que eu podia fazer? A quem eu podia recorrer? E essa é a minha impotência? Sabe? É isso que está me matando. Então, eu vi o seu anúncio e eu me lembrei de que um amigo uma vez me disse que o senhor obtinha resultados. E bem, eu aqui estou. Talvez tenha sido tolice minha. O meu é um tipo de problema a respeito do qual ninguém pode fazer nada. — Nada disso. — Discordou o senhor Parker Paine. — O senhor procurou a pessoa certa. — Eu sou um especialista em infelicidade. E este caso, obviamente, lhe provocou grande sofrimento. — Tem certeza de que os fatos se passaram exatamente como o senhor me descreveu? — Eu acho que eu não me esqueci de nada. — O senhor Paine mostrou o brilhante que passou de mão em mão. E aquela desastrada garota americana o prendeu no fecho da sua ridícula bolsa de noite. E quando nós fomos examiná-la, a pedra tinha desaparecido. Não estava com nenhum dos presentes. E até o velho Paine foi revistado. Sugestão que, inclusive, partiu dele mesmo. — Eu posso jurar que não estava em parte alguma daquela sala. E ninguém saiu daquele reservado. — Nem, por exemplo, os garçons? — Perguntou o senhor Parker Paine. Levelyn sacudiu a cabeça. — Sim, eles saíram antes que a garota pusesse as mãos na pedra. E depois o senhor Paine trancou a porta com chave para que não fôssemos interrompidos. — Foi um de nós. — É, certamente é o que parece. Replicou pensativo o senhor Parker Paine. — Ai, aquele maldito vespertino! Exclamou o senhor Levelyn com amargura. — Vi quando a ideia ocorreu a eles. Aquela era a única possibilidade. — Bom, então me conte exatamente o que aconteceu. — Não, é... foi muito simples. — Eu abri a janela e assoviei para o jornaleiro e joguei para ele uma moeda. E ele me jogou de volta o jornal. — Então, como vê, é a única maneira pela qual esse brilhante poderia ter saído daquela sala. — Só se eu tivesse jogado ele para um cúmplice que estava lá embaixo na calçada me esperando. — Não é a única forma possível. Replicou o senhor Parker Paine. — Mas de que outra hipótese o senhor sugere? — Se o senhor não o jogou para um cúmplice, então deve ter havido outra maneira. — Ah, compreendo. Mas eu esperava que o senhor fosse sugerir algo mais concreto do que isso. — Bem, eu apenas posso afirmar que eu não joguei aquele brilhante para fora. — Mas eu não espero que o senhor ou os demais acreditem em mim. — Não, mas eu acredito, sim. — Disse o senhor Parker Paine. — Acredita? E por quê? — O senhor não é um tipo criminoso. — Isto é, não é do tipo que roubaria joias. — E, naturalmente, existem crimes que o senhor poderia cometer, mas não vamos entrar neste assunto. — De qualquer forma, eu não o vejo como o ladrão da estrela da manhã. — É, mas só que os demais veem. — Retrucou Evan com uma amargura. — Eu compreendo. — Disse o senhor Parker Paine. — Eles me olhavam de uma forma esquisita. E Mary pegou o jornal e olhou para a rua. Não disse nada, mas Points entendeu imediatamente. Então eu pude ver claramente o que estava pensando, mas eles não me acusaram abertamente. — E é isso que... — E é isso que é o diabo. O senhor Parker Paine fez um gesto de assentimento. — É, pior ainda. Ele disse. — Sim, é a suspeita. — Um cara me procurou para me fazer umas perguntas. Sabe, uma investigação de rotina. Ele disse. — Um desses policiais de gabinete, de terno e de colete? — Sim, e ele foi muito cauteloso. Usou muito tato. Não fez nenhuma alusão ao roubo. Só se mostrou interessado no fato de que eu, repentinamente, após estar reconhecidamente quebrado, estava esbanjando dinheiro. — E ele tinha razão? — Sim, eu tive sorte nas corridas de cavalo. — Só que, infelizmente, eu fiz as apostas no prado. Então, eu não posso provar a origem do dinheiro. — Eles também não podem provar o contrário, naturalmente. — Mas é a espécie de história fácil que alguém inventaria se quisesse esconder a procedência do seu dinheiro. — Concordo, mas será necessário muito mais do que isso para um processo. — Ah, não, mas eu não estou com medo de ser preso e levado a julgamento. — De certa forma, seria até melhor. Eu saberia onde estava. A parte horrível é que todas aquelas pessoas acreditam que eu roubei. — Alguém em particular? — O que quer dizer? — Sim. — Não é só uma ideia, nada mais. — Disse o Sr. Parker Payne, abanando a sua mão poderosa. — Mas é uma determinada pessoa que o está incomodando particularmente, não é? — A Sra. Hustington, quem sabe? O rosto moreno de Levelyn ficou vermelho. — E por que logo ela? — Ora, meu caro senhor, é óbvio que existe alguém. — Cujas boas graças o senhor deseja muito conservar. — E provavelmente é uma dama. — E que mulheres estavam presentes? — Uma adolescente americana? — Lady Mary? — Mas o senhor provavelmente não desceria na estima de Lady Mary se tivesse dado tal golpe. — Eu já ouvi falar nela. — Então é claro que só poderia ser a Sra. Hustington. — Com um certo esforço, Levelyn falou. — Ela teve uma experiência bastante infeliz. — O marido dela era um patife sem vergonha. E ela perdeu a confiança nas pessoas. — Se o senhor acreditar que o rapaz teve dificuldade em continuar. — Eu entendo — disse o senhor Parker Pine. — Eu vejo que o problema é vital e precisa ser esclarecido. — Ha, 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 ha! Evan soltou uma curta gargalhada. — É muito fácil dizer. — E igualmente fácil de fazer — replicou o senhor Parker Pine. — Acha? — Sim. — O problema está bem claro. Podemos afastar muitas possibilidades. E a resposta deve ser muito simples. — Na realidade, eu já estou vendo um vislumbre. Levelyn olhou para ele incrédulo. O senhor Parker Pine empurrou um bloco na sua direção e lhe ofereceu uma caneta. — Talvez o senhor possa me fornecer uma boa descrição do grupo. — Mas eu já não lhe dei uma ideia? — Eu quero as características pessoais. Cor de cabelo, coisas assim. — Mas, senhor Parker Pine, o que isso tem a ver com o caso? — Muito, meu jovem. Muito. — Ainda incrédulo, Evan fez uma breve descrição dos sinais externos de cada membro do grupo. O senhor Parker Pine acrescentou umas duas notas e colocou o bloco de lado, dizendo. — Excelente. — Ah, e se não me engano, você me disse que, na confusão, um copo de vinho tinha se quebrado? Evan o encarou perplexo. — Sim, ele caiu da mesa e foi pisado. — Estilhaços de vidro são muito perigosos, comentou o investigador. — E de quem era esse copo? — Eu acho que era da garota Eve. — Ah, e quem estava sentado do lado dela? — O senhor George Murray. — E você não viu quem derrubou o copo? — Ah, eu receio que não, mas é importante? — Não, realmente não. Foi só uma pergunta supérflua. — Bem, disse o senhor Parker Pine se levantando. — Uma boa tarde, senhor Levin. — O senhor pode voltar daqui a três dias? — Eu penso que até lá tudo estará satisfatoriamente resolvido. — O senhor está brincando, senhor Parker Pine. — Eu nunca brinco em questões profissionais, meu caro senhor. Isto provocaria a desconfiança dos meus clientes. — Então, sexta-feira, às onze e meia, está bem? — Obrigado. Na sexta-feira, Evan entrou no escritório do senhor Parker Pine num alvoroço de sentimentos dividido entre a esperança e o ceticismo. — O senhor Parker Pine o recebeu com um amplo sorriso. — Bom dia, senhor Levin. Sente-se, por favor. Quer um cigarro? Evan disse que não. — Tudo bem? Ele perguntou. — Ah, não podia estar melhor? Retrucou o seu interlocutor. — A polícia prendeu a quadrilha ontem à noite ainda. — Quadrilha? — Que quadrilha? — A quadrilha dos Amalfi? — Eu pensei imediatamente neles quando o senhor me contou a sua história. E eu reconheci os seus métodos. E então, quando me descreveu os convidados, bom, daí já não me restou nenhuma dúvida. — E quem faz parte dessa quadrilha? — O pai, um filho e a Nora. Isto é, se é que Pietro e Maria são mesmo casados, o que muitos duvidam. — Eu não estou entendendo. — É bastante simples. — A origem e o nome da família são italianos. — Embora o velho Amalfi tenha nascido na América. — E eles repetem geralmente os mesmos métodos. — O velho representa o papel de um homem de negócios e trava relações com algum vulto proeminente do negócio de joias em algum país europeu. — E aí é que eles aplicam o golpe. — Eles estavam deliberadamente atrás da estrela da manhã. — E a pequena índio-sincrasia do Sr. Pontes era bem conhecida no seu meio. — E Maria Amalfi sempre faz o papel da filha. — Ela é uma criatura surpreendente. — E ela tem, no mínimo, 27 anos de idade. — E quase sempre representa o papel de uma garota de 16 anos. — Está falando de Eve? — Evan estava de boca aberta. — Exatamente. — Vamos lá. — Um terceiro membro da quadrilha arranjou um bico como garçom no Royal George. — Era época de férias e eles estavam precisando de pessoas extras. E talvez ele tenha até subornado algum membro da equipe permanente para não comparecer ao serviço. — Então, o cenário estava preparado. — Eve desafia o velho Pontes e ele aceita e mostra o brilhante aos convidados, como tinha feito na véspera. Os garçons entram na sala e o velho Lattern se apodera da pedra. Quando o grupo de garçons deixou a sala, o brilhante os acompanhou preso com um pedaço de chiclete debaixo do prato que Pietro levava com ele. Foi muito simples. — Tá, mas eu vi o brilhante depois disso. — Não, não viu? — Você viu uma imitação suficientemente boa para enganar um observador casual. — O senhor mesmo me disse que Stain mal olhou para a pedra. Eve a deixou cair, derrubou um copo e pisou com força nos vidros e na pedra. E então desaparece miraculosamente o brilhante. — Tanto Eve quanto Lattern podem ser revistados à vontade. — Ah, bem, eu... Ah... Evan sacudiu a cabeça sem encontrar palavras. — O senhor disse ter reconhecido a quadrilha pela minha descrição. — Eles já deram esse golpe antes? — Não com os mesmos detalhes. — Mas era o seu estilo. E naturalmente foi a garota Eve quem atraiu primeiro a minha atenção. — Mas por quê? — Eu não suspeitei dela. — Aliás, ninguém suspeitou. Ela parecia tão... Tão criança. — É aí que reside justamente o gênio de Maria Amalfi. — Ela parece ainda mais a criançada do que qualquer criança. — E a plasticina. — Porque aparentemente a aposta surgiu de forma espontânea. Só que, contudo, a jovem tinha à mão um bocado de plasticina. E isso me fez pensar em premeditação. Então, minhas suspeitas caíram imediatamente sobre ela. — Levelyn se levantou. — Bem, Sr. Parker Pine, a minha dívida com o senhor não tem limites. — O que me interessa é a classificação dos tipos criminosos. — Murmurou o Sr. Parker Pine. — Bom, o senhor, então, me envia a conta? — Os meus honorários serão muito razoáveis. — Ele disse. — Não farão um rombo muito grande nos seus lucros equinos? — Mas mesmo assim, meu jovem, em seu lugar eu deixaria de lado os cavalos no futuro. São animais muito incertos. — É, tem razão. Anuiu Evan apertando a mão do Sr. Parker Pine e deixou o escritório. — Ele chamou um táxi e deu o endereço de Janet Hustinton. No seu estado de espírito triunfante, ele se sentia capaz de superar todos os obstáculos. — E aí —